Qual a tua impressão desse primeiro dia aí de treinamento, como é que você está, até fisicamente? A gente estava conversando ali com o Diego, ele disse que acha que até umas duas semanas você já deve estar aí 100%. Como é que você está se sentindo? Obviamente eu não estou no meu melhor ritmo, mas espero estar o quanto antes possível e poder estar com o grupo 100%. Então, eu acho que o trabalho está sendo ótimo, o Ruben está fazendo treinamentos de intensidade muito boa e não vai ser muito difícil conseguir esse ritmo. Agora, o grupo tem três pivôs muito fortes, rodados internacionalmente, o Ruben já falou que dificilmente vai jogar com os três ao mesmo tempo, que deve revezar. Você já tem uma ideia de como é que vai ser essa rotação, de qual vai ser o teu papel aí? Ele já conversou alguma coisa contigo sobre isso? Não, acho que ainda é muito cedo, até porque ainda nem pude treinar com o grupo 5 contra 5. O time vem treinando faz tempo, então cheguei por último e espero poder ajudar o quanto antes também na parte mais tática. Um dos três certamente vai sair do banco, apesar dele falar o que todo mundo fala, de que começar o jogo no banco não significa nada, pode muito bem estar na quadra na hora decisiva. Mas para você, teria algum problema isso ou não? Está tranquilo se tiver que começar saindo do banco? Não, isso daí, a gente está em uma seleção brasileira, acho que a gente não tem que se preocupar por sair do banco ou não. Então, aqui vão ser 12 jogadores e 12 ótimos jogadores que têm a possibilidade de sair do banco. Como é que foi lá em São Antônio? A conversa sobre você jogar o Mundial, isso chegou a gerar alguma preocupação neles ou eles já sabiam? Estava tranquilo? Não, eles não comentaram nada a respeito, acho que é uma decisão minha e em nenhum momento eles ficaram chateados ou alguma coisa de estilo. Você está animado lá para jogar na NBA agora? Estou bem animado, acho que é uma oportunidade muito boa para mim, chego num time do calibre do São Antônio e receber essa oportunidade é ótimo. Chegou a conversar com os jogadores lá? Tinha alguém lá? Tinha Duncan? Conversei por telefone com o Mano Ginobili, fui muito bem recebido por ele, se colocou à disposição por qualquer problema, mas foi muito bem até agora. Legal.